Não pega não, filho, sai daqui, sai daqui, tu não me pega não, tigre, quero ver tu me pegar, filhão, quero só ver, iupi, ai, não, não, opa, quase me pegou, agora é minha vez, agora é minha vez, agora é minha vez, e... Peguei o açuzinho, hahaha, ai, como é bom ser adolescente, pode fazer o que a gente quiser. Eu odeio crianças, sai daqui seus vermes imprestáveis, eu odeio vocês, sai daqui, ah, eles me, eu odeio crianças, vem pra cá pra frente da minha casa ficar perturbando, fazendo barulhos, não deixa nem eu dormir, e quando chegam aqui, fica me chamando de voz de homem, nem voz de homem eu tenho, eu sou uma leoa, e eles ficam me chamando de voz de homem, ah, depois que eu fiquei velho é que eu fiquei com essa voz, Não entendi foi nada, mas eu odeio crianças, e eles vão me pagar ainda, todos os dias eles vêm me perturbar na frente da minha casa, quando eu pegar eles, eles vão ver o que eu vou fazer com eles, eu vou fazer um guisado de filhotes de tigre. Hum, eu tive uma ideia, vou aprontar a mão pra aquelas crianças, elas vão parar de me atazonar de uma vez por todas, essas crianças pervertidas, crianças abusadas, vão me pagar. Olha lá, eles estão vindo de novo, é agora que eu vou pegar algum deles, ei, volte aqui, vou pegar um de vocês agora. Ei galera, corre, ferrou, ferrou, vamos sair fora daqui galera, ai meu Deus do céu, cara, ei, ela pegou o Juninho mano, o Juninho ficou preso, eita mano, aquela velha da voz grossa pegou o Juninho cara, e agora, o que a gente vai fazer mano? O que que nós vamos fazer? Meu Deus do céu, a mãe do Juninho vai matar ele, ou, o que será que ela vai fazer com o Juninho, esse que é o problema, vamos, cara, eu tô desesperado mano, a culpa disso tudo é minha, eu que chamei eles pra ir lá cara. Amigos, precisamos tirar o Juninho daquela velha mano, senão ela vai acabar matando ele, eu tenho certeza, nós precisamos ir resgatá-lo imediatamente velho, não tem o que fazer. Bora, passa pra dentro, você agora vai apanhar, vamos seu pilantrinha, vocês ficam perturbando a minha casa, agora eu peguei um de vocês, você vai ficar preso aqui, e eu tenho certeza de que aqueles seus amigos vão querer vir também, quando vier, eu vou dar o deles. Agora você vai pagar, você vai ficar preso aqui na minha casa, até me dar fome, quando me der fome você já sabe, vou lhe prender logo aí no canto, para não correr risco de fugir. Prontinho, quero ver você sair da ira agora, não fique pensando que só porque tem um espaço que você consegue passar, fiz bem pensado, e logo logo vou fazer várias cenas para todos seus amigos ficarem, vou fazer do lado da sua, pois tenho certeza de que logo logo eles vão vir também. Galera, precisamos ir atrás e resgatar o nosso amigo, qual foi a taruga, você fora? Vamos lá, nós precisamos aproveitar quando ela sair e vamos salvar o nosso amigo, porque senão cara, ele vai acabar morrendo, tenho certeza. Vamos amigo, larga de preguiça vocês três, vocês dois, vamos, vamos ficar de tocaia atrás da pedra, e quando aquela véia da voz grossa sair, nós vamos e tiramos ela dali mano. Vamos, vamos, olha lá, vamos ficar por aqui, assim que ela sair, nós vamos lá e salvamos nossos amigos, tá bom? Fique quieto aí, fique quieto bro, fique quieto, para ela não te ver, vamos ficar só aguardando. Fique aí seu tigre imprestável, vou sair um pouco, preciso tomar meu banho de sol e tomar um banho na praia, eu adoro fazer isso todas as noites, todos os dias eu gosto, tanto durante o dia quanto a noite eu gosto de tomar meu banhozinho na praia. Hum, que delícia, eu amo nadar, tem muitos, muitos leões por aí, leões que não gostam de tomar banho, só porque são descendentes dos felinos, mas eu mesmo, eu adoro me banhar. Vamos lá amigos, vamos lá, vamos lá, ela saiu, vamos se libertar, espera aí mano, oxe, vamos libertar logo a nossa, sai da frente Blue, amigo, sai da frente Blue, viemos se libertar amigo, Vamos se tirar daqui, pode ficar despreocupado, vamos, vamos, quebra isso aí logo, vamos, temos que quebrar essa jaula aqui e tirarmos ele daqui mano, ele não pode ficar preso aqui de jeito nenhum cara, não pode mesmo, isso. Oxe, cadê o, cadê o outro tigre, para onde que ele foi amigo da gente? Cara, ele deu no pé mano, aquele bicho é cagão, mas vamos tirar você daqui, vamos. Lá em fora mano, vou ficar ali nada, aquela doida aparece aí, eles são muito doidas, vou ficar na casa daquela, daquela leoa doida, não quero nem meia com isso. Mas que gritaria essa? Será que é o que eu estou pensando? Ora, 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 vocês chegaram, eu estava esperando por vocês, muito bem, eu pensei que vocês não iam vir, agora vocês estão presos na casa da vizinha. Vamos, vou prender todos vocês, seus filhotes, insensatos e perturbados. Muito bem, daqui de dentro agora vocês não saem, olha que minha barriga já está começando a roncar. Quando minha fome chegar no ápice, vocês serão a minha refeição e eu irei devorar cada um de vocês com o maior prazer. Não, sua velha doida não faz isso com a gente não, mano, pelo amor de Deus, ela vai querer comer nós, ela vai matar a gente, pelo amor de Deus. Olha, agora eu fiquei desesperado, velho. Ô dona leoa, nos perdoe, eu prometo que a gente não vem perturbar na frente da sua casa, nem vai chamar você de voz grossa, de dona leoa. Por favor, dona leoa, deixa a gente sair daqui, mano. Ô meu Deus, eu não consigo sair daqui de jeito nenhum, deixa a gente ir embora, nós prometemos que nunca mais a gente vai fazer nada. Eu prometo pra você, dona leoa, eu prometo. Eita, mano, eu falei que eles iam ficar presos, agora lascou. Como é que eu vou tirar eles lá de dentro? Meu Deus do céu, eles são doidos mesmo, mano, não sei o que fazer agora. Preciso buscar ajuda, eu que não vou entrar aí dentro, mano, vou ter que chamar a ajuda de alguém. Agora, quem que eu vou chamar? Eita, meu Deus do céu, quem eu vou chamar? Ah, já sei, vou chamar algum policial que esteja por aqui, é o jeito. Ei, seu Giga, ei, policial, peraí, deixa eu te falar, aquela leoa que mora ali, mano, prendeu os... Calma aí, seu Giga, eu tô conversando, seu barulhento. Ela prendeu os meus amigos dentro daquela casa, por favor, me ajude, você é o policial, só você pode quebrar as grades que tem lá, venha comigo, vamos, 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 venha comigo. Eu vou te mostrar onde é. Eita, agora sim, eu nem vou lá, é aquela casa ali, vai lá e salve eles, vai, pode morder e derrubar. Pode deixar comigo, ninguém vai prender ninguém injustamente. Ai, meu Deus do céu, quem tá quebrando aqui fora? Socorro! Não, peraí, mano, peraí, um gigante policial. Calma, seu policial, eu posso explicar, explicar, peraí, seu policial, peraí. Vamos, filhote, saia daí de dentro, vou tirar vocês daí. Vocês estão livres, vão embora. E você, leoa, está presa por cárcere privado e perturbação de sossego. Tudo que tiver ruim, você vai ser castigado agora. Vamos, nem adianta fugir, sua leoa. Você será presa agora mesmo. Nossa, mano, eu achei que a gente ia morrer. Ainda bem que aquele giga aparecia. Muito obrigado, amigo. Você nos salvou. Tá vendo? Isso que eu falo. Nunca perturbe seus vizinhos. Porque se você ficar perturbando seus vizinhos, uma hora a coisa vai ficar feia. Você gostou dessa história? Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa muito like. E também siga o Rodrigo nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Ele responde todo mundo lá. O nome é Rodrigo Resfich. Ou você pode pesquisar Rodrigo Argolo. Valeu, falou e fui!